Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete já define quem deve sair de A Fazenda. Na noite desta terça-feira aconteceu mais uma formação de A Roça em A Fazenda, onde Pétala ficou com o poder preto e deu o poder verde para Deweyne. Já Bia Miranda, a fazendeira da semana, ela indicou Bárbara direto para A Roça. Deweyne mentiu ao dizer que pediu para Bia votar no Pelé, sendo que ela mesmo disse para Bia indicar Babi para a roça, porque ela queria ver Débora e Babi na mesma roça. E ela ainda havia dito, se ela indicasse Pelé, Pelé votaria fazendeiro. A página BifeDuro no Twitter comentou assim, Deweyne mentiu na cara dura, nesse vídeo ela pede para Bia não indicar Pelé, mas indicar Babi, meu Deus. Já na votação da casa, com 7 votos, Moranguinho foi a mais votada e está na roça. Para a puxada da baia, Moranguinho puxou Ruivinha. Deweyne abriu o poder onde dizia para ela começar o Resta 1. Foi então que essa dinâmica sobrou Alex, que está na roça. Alex vetou Moranguinho de fazer a prova do fazendeiro. Porém, o poder preto de pétala foi aberto onde dizia, a roça desta semana terá 5 peões. Indique agora o 5º roceiro. Depois, ele terá que vetar mais um peão da prova do fazendeiro. Ela então indicou Débora para a roça. Deweyne riu muito e disse, 4 deles na roça. Foi pedido para Débora vetar um de fazer a prova do fazendeiro, quer dizer, o segundo. E ela teve que vetar alguém do grupo dela. Ela vetou Alex, com a justificativa que ela teria mais chances de vencer a prova do fazendeiro. E que ele já foi fazendeiro. Então estão diretos na roça Moranguinho e Alex. Já farão a prova do fazendeiro. Bárbara, Débora e Ruivinha. A enquete do Portal UOL pergunta quem deve vencer a prova do fazendeiro. É isso mesmo, quem deve vencer. Bárbara aparece com 39,74. Ruivinha com 35,81. E Débora com 24. E Débora com 24,45. Então a enquete do Portal UOL público quer que Bárbara vença a prova do fazendeiro. A enquete do Portal DCI pergunta quem deve sair de a fazenda. Qual peão deve sair de a fazenda. Lembrando que o mais votado, o a mais votada é para sair. Acontece uma alta rejeição. Moranguinho aparece com 83,9% dos votos. É isso mesmo. Moranguinho aparece com uma grande rejeição para sair. Ela aparece com 83,9% dos votos. Então a enquete do Portal DCI está dizendo que Morango, a Moranguinho deve sair de a fazenda com uma alta rejeição. E você, você concorda com a enquete que está dizendo que Moranguinho deve sair de a fazenda? E você, 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 você consegue fazer outra rejeição. E você, 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 você...